Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme, e mais um vídeo pra vocês aqui no canal, e no vídeo de hoje tendo pra vocês mais um vídeo de táticas, e a tática de hoje é a tática do Cruzeiro no Soccer Manager 2022. Com essa tática você vai conseguir voltar pra Série A com o Cruzeiro aí no seu modo carreira no SM22. Então fica ligado até o final do vídeo pra você pegar essa tática e ficar mestre aí, ganhar tudo com o Cruzeiro no Soccer Manager 2022. Deixa o like, se inscreve no canal também, tamo junto tropa, e vambora para o vídeo. Bora que bora família pra tática do Cruzeiro aqui no Soccer Manager 2022, mas antes vou falar pra vocês que já tem tática do Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro aí no canal. Passa lá depois que acabar esse vídeo aqui, se você quiser saber dos outros times também. Mas agora eu vou mostrar o calendário aí pra vocês, aqui na tática do Cruzeiro. Vamos pegar o primeiro amistoso, o RB Bragantino, que é um time que tá em ascensão aí no Brasil. Então vai ser interessante esse confronto, lembrando que o Cruzeiro tá na Série B. E essa tática aqui é pra você voltar pra Série A. O segundo amistoso vai ser contra o América Mineiro, né, um clássico aí de Minas. E pra fechar no terceiro amistoso vai ser contra o Fortaleza, que é um time também que tá em ascensão, é um time forte e tá na Libertadores. Vamos ver aí como vai ser esses três amistosos. Sem enrolação, já vamos aí para o primeiro jogo amistoso da tática do Cruzeiro, aqui no SM22. Cruzeiro contra Red Bull Bragantino. Vai ser um jogão família, fica ligado aí até o final do vídeo. Já tem um spoiler aí da tática do Cruzeiro, tática tá muito braba. Então vamos lá para o primeiro amistoso da tática do Cruzeiro. Bora que bora, bola rolando. Primeiro amistoso, Cruzeiro contra Red Bull Bragantino, que também tá na Libertadores nesse ano aí novo de 2022. Então vamos ver aí que já vem o RB, primeiro lance da partida. 22 minutos aí na tela de jogo. O Ítalo recebeu na área, tirou o zagueiro, bateu no canto e é gol do RB. 1x0 RB Bragantino, time que eu gosto muito e teve série aí no canal, né rapaziada? Quem lembra, bota aí nos comentários. Então o Ítalo já abre o placar. 1x0 RB, Cruzeiro já começa perdendo no final do primeiro tempo. E não vou alterar nada não, rapaziada. Vou deixar o time assim mesmo. Só mudei ali a posição do jogador no ataque e vambora para o segundo tempo, mano. Que depois aí no final do vídeo vou mostrar a tática para vocês. E espero que vocês gostem dessa tática e que dê tudo certo. Mas por enquanto está dando ruim, né? Está 1x0 RB. Mas vamos seguindo aí porque tem um lance. É com o Romulo, que é o jogador do Cruzeiro. Recebeu atrás o Rodolfo. Lançou para frente, tirou, deu mole a zaga do RB. Voltou. Quem é? É o William Potker. Boa, galera. Empatamos, hein? Empatamos 73 minutos. O William Potker empata a partida. 1x1 Cruzeiro e RB, mano. Estamos jogando bem, mas só falta aí um gol. E temos o lance. 91 minutos. Quase 92. Vem o Abel Cabral. Esqueci o nome dele. Tocou. Marcelo Moreno para fazer. É o gol da vitória, mano. Relaxa, rapaziada. Calma. O Cruzeirão Cabuloso vai voltar para a Série A. Então, 2x1 RB. Não. 2x1 Cruzeiro em cima do RB. Fim de papo, família. Aproveitamento. E em escanteios tivemos apenas 2. Mas tá bom, galera. É isso que importa. E conquistamos a primeira vitória. Partiu para o segundo amistoso aí. Na tática do Cruzeiro aqui no SM22. Vamos para o grande clássico aí. Mineiro, né? Não é o grande, mas é 1x2. Então, Cruzeiro e América Mineiro. Poderia ser o Atlético Mineiro, né? Mas ficaria muito apelão, rapaziada. Vamos dar uma segurada aí. Mas vamos lá. Mesmo assim, Cruzeiro e América Mineiro. Clássico Mineiro aqui. Na tática do Cruzeiro amistoso no SM22. Vambora, tropinha. Bola rolando. Cruzeiro e América Mineiro. Segundo amistoso. Já vencemos o primeiro. Agora vamos para o segundo. E bola aí com o Cruzeiro. Bola atrás. Lançamento do Rodolfo. Tocou de cabeça a Marcelo Moreno. Vai e ficou com ela. Tocou no meio da área. A pote que na marca do pênalti. Boa, mano. Boa. 1x0 já. 17 minutos de partida. Comecinho. E o Cruzeiro já marcou o primeiro gol. E veio o América Mineiro. Briga na área. Tirou. Afastou. Ficou com a América. Quem é? Berrio chutou. Defendeu o goleiro na sobra. Mas Marcelo Toscano, rapaziada. Gol do América Mineiro. Empata aí logo em seguida, né? 25 minutos. Então, 1x1. Cruzeiro e América Mineiro. O jogo está movimentado. Mas é fim de papa. Terminou o primeiro tempo. Os jogadores estão mal. Mas vão manter o time assim mesmo para o segundo tempo. Porque temos o lance aí. 47 minutos. Maicon vai trocando o passo na zaga. Rodolfo recebeu. Lançou para frente. Marcelo Moreno vai dominar. Chutou. Eita, que golaço, mano. Na gaveta. Marcelo Moreno marca o seu primeiro gol na partida. E bota o Cruzeiro na frente. Boa. 2x1 em cima do América Mineiro. Temos o escanteio. Cruzamento na área. Quem é que chega? Bola para trás. Marcelo Moreno de novo. De novo ele. O centroavante nato. Referência lá na frente. Marca o seu segundo gol na partida. E o terceiro do Cruzeiro. Boa, mano. 3x1. Estamos bem na partida. Jogamos muito bem. Nas estatísticas. Estamos inferiores. Mas no placar. Somos o maior, mano. Então, 3x1. Fim de papo. Vitória do Cruzeiro em cima do América Mineiro. Opa, tropinha. Mais uma vitória. 3x1 Cruzeiro agora em cima do América Mineiro aí no clássico, né? De Minas. Vencemos mais uma. Foi o segundo amistoso na tática do Cruzeiro. Podker, mais uma vez, marcando. E também Marcelo Moreno duas vezes. Ele foi o melhor da partida. Cara, na primeira temporada ele faz muito gol. Então, você tem que colocar ele de titular na equipe do Cruzeiro. Mas aqui nas estatísticas ficamos com 40% apenas. Nas finalizações, 13. E em chutes a gol foi 6 de novo, galera. Então, fizemos 3 gols. 50% de aproveitamento. E nos escanteios, né? Tivemos 2. E o terceiro gol foi jogado de escanteio. Bola parada. Então, vale aí a estatística pra vocês. Fica ligado, tropa. Que já já solta a tática pra vocês aqui no vídeo. Fala, tropinha. Tô passando aqui no meio do vídeo pra pedir pra vocês pra se inscrever no canal. Como vocês podem ver, mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos aqui no canal. Então, pra fortalecer o canal, já se inscreve aí. E claro também, pra você não perder nenhum vídeo. Você já se inscreveu aí no canal? Muito obrigado, rapaziada. Depois dessa mensagem aí, galera. Você tem que se inscrever no canal. Porque agora vamos para o terceiro amistoso. E é contra o Fortaleza. Time que tá na Libertadores também. Igual o RB, né? Então, vamos lá jogando fora de casa. Vamos ver se a gente consegue 100% de aproveitamento aqui na tática do Cruzeiro no SM 2022. Partiu para o terceiro amistoso. O terceiro e último amistoso aqui na tática do Cruzeiro no SM22. E já temos o lance. Cruzeiro tá no ataque. Marcelo Moreno vai atrás da bola. Recuperou, tocou no meio. Pote que recebeu. Na área, quem é? É Sassá. É o Sassá, mano. O gol do Sassá. Então, ele já marca aí o primeiro gol do Cruzeiro na partida. E temos mais um lance. Bola pra frente. Tocou errado o zagueiro do Fortaleza. Marcelo Moreno tocou de novo. Mano, essa jogadinha já tá manjada, hein? Essa jogadinha já tá manjada. Segundo gol assim. 2x0 o Cruzeiro em cima do Fortaleza. Pote que marcou. Sassá aos 12 e Pote que aos 14 minutos. Chegando aí no final do primeiro tempo, né? Terminou. O time tá jogando bem, tropa. Todo mundo tá com nota verde aí. 7, 6 e pra cima também. Então, vamos lá seguindo aí pro segundo tempo, mano. Porque eu tô animado aqui com o Cruzeiro. Se com o time da Série A tá assim, imagina com o time da Série B. Vocês perceberam que eu coloquei só o time da Série A. Então, mano, na Série B o time vai bombar. Mais uma vitória. 2x0 em cima do Fortaleza. Terminamos aí 100% de aproveitamento. Cara, que tática sensacional essa aqui do Cruzeiro na SM22 que eu criei, mano. Com certeza vai dar muito certo aí no seu modo carreira. 100% contra times da Série A, mano. Então, terminamos aí 2x0 em cima do Fortaleza. Sassá marcou. E o Pote que também. Então, vocês perceberam, né? Que o Pote que é o grande artilheiro desse time do Cruzeiro. Ele foi o homem do jogo. Tá jogando muito. Tá fazendo muito gol. Agora, nossa aposta de bola aumentou um pouco. 48%. 19 chutes. E também, mais uma vez, terceiro jogo aí, né? 6 chutes no gol. Um escanteio apenas. Vencemos. E 100% de aproveitamento na tática do Cruzeiro. Beleza, família. Chegamos aqui no resumo da tática do Cruzeiro. O primeiro jogo vencemos o RB. Por 2x1 de virada no final do jogo. No segundo jogo foi 3x1 em cima do América Mineiro. No Clássico Mineiro aí. 3x1. Então, vencemos mais uma. E para fechar no terceiro jogo amistoso. 2x0 em cima do Fortaleza. Grande jogo. Então, 100% de aproveitamento em cima dos três times aí da Série A. Aqui na tática do Cruzeiro. E a dica que eu dou para vocês, mano. É só reforçar um pouco aí a equipe do Cruzeiro. Que você vai ser campeão aí da Série B. E subir para a Série A com o Cruzeiro no SM 2022. E agora sim, vamos seguindo aqui. E vamos embora para a tática. Vou mostrar para vocês aí a tática do Cruzeiro. Aqui no SM 2022. E a formação é a seguinte, mano. 3x4. 3x3. Formação diferente. Mas é a mesma daquela famosa e apelona, mano. Então, essa aí é a função dos jogadores. Na defesa, você pode colocar todo o destruidor de jogo. No meio campo, um médio combativo. Organizador de jogo. E médio costa a costa. Desse mesmo jeito que está a família. Você pode começar assim o modo carreira no Cruzeiro. Colocando essa tática. E lá no ataque, ter pelo menos um referência. Que é o Marcelo Moreno no caso. E os outros dois, você pode botar a general. Ou então finalizador. Então, essa aí é a formação tática do Cruzeiro aqui no SM 2022. Pode botar que vai dar certo. E agora, vamos lá para as instruções da equipe do Cruzeiro. O capitão da equipe, eu coloquei o Fábio. Ele tem 85. O batedor de pênaltis, eu coloquei o Sassá. Nas faltas, o Rômulo. E escantejo, eu coloquei o Rômulo também. Agora, na tática, em geral, eu coloquei amplidão mais estreito. Mentalidade muito ofensivo. Ritmo rápido. E criatividade aventureiro. No ataque, os passes são direto. Ataque por ambos os flancos. Avançados, levar a bola até a área. E jogo amplo, jogar cruzamentos. E por último, na defesa para vocês, pressão todo campo, desarmes duro e linha defensiva normal. Então, família, essa aí é a grande tática do Cruzeiro. Formação 343 aqui no Soccer Manage 2022. Testa aí, faz o experimento. Depois volta aqui e bota nos comentários. Com certeza você vai ser campeão brasileiro da Série B. Então, é isso aí, família. Chegando ao final de mais um vídeo de táticas para vocês, né? Foi a tática do Cruzeiro. Formação 343. Incrível, mano. Tática está braba demais. Muita chance aí de você conquistar tudo com o Cruzeiro no SM22. Faz o seu experimento aí com essa tática. E depois vem aqui no vídeo. Bota nos comentários o que você achou. E se deu certo ela no Cruzeiro. Comigo deu. Foi sensacional. Tática ficou muito boa. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, rapaziada. Não esquece. Pelo amor de Deus, deixa o like aí. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho. E não esquece de compartilhar para o seu amigo cruzeirense. E convida ele para o Soccer Manage 2022. Então é isso, tropa. Eu fui por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto é nóis.